Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, já vou ensinar a vocês a como atualizar todos os aplicativos instalados na sua TV Philips Android. Aplicativos e também aplicativos do sistema. Então, para isso, você vai ter que localizar pela sua loja Google Play Store. No meu caso, ela está aqui, mas se você não localizar ela nessa tela, você pode vir aqui no mais, clicar em cima e localizar ele aqui, clicar em cima dele, que ele vai ficar aqui na tela inicial. Se mesmo assim você não estiver conseguindo localizar, você vai subir aqui a tela e vai vir aqui até app's e aqui você vai localizar ele nessa lista. Então, vamos abrir aqui então o Google Play Store e aqui nós vamos subir aqui com a seta do controle e vamos vir até esse logo aqui, que é o logo da sua conta. Feito isso, você vai descer aqui na seta do controle até gerenciar app's e jogos, vai clicar em cima dele e vai vir para o lado direito. Vindo para o lado direito, você vai vir nesta opção aqui que é atualizações. Clique em cima dele e como vocês podem ver aqui, tem atualizações de aplicativos e também de aplicativos do sistema da TV. Então, vamos atualizar todos eles. Então, você vai subir aqui a tela e vai clicar nesta opção aqui, atualizar tudo. Clique em cima com o botão central do seu controle. E agora ele vai fazer a atualização. Só aguardar. E beleza pessoal, agora todos os aplicativos foram atualizados. E agora ele já aparece aqui que não há atualizações disponíveis. Então, todos os aplicativos e aplicativos do sistema foram atualizados de uma só vez. Aqui você aperta agora a casinha do seu controle remoto para voltar e daí para a tela inicial e você já pode utilizar normalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Valeu, até o próximo vídeo.